Como explicar a desigualdade entre animais? Uns vadios com fome, doenças, outros com tudo, vivendo mesmo no luxo? Isso aí, olha só, foi até bom ela colocar isso aí para a gente poder ver uma coisa. Animal não tem karma. Animal diz, mas o leão comeu essa zebra, então ele vai nascer desdentado da próxima para não comer a zebra. Animal não age com inteligência, não age por maldade, então ele não constitui karma, ele não tem lei de causa e efeito para espiar. Qual é a consequência disso? A consequência é que as experiências dos animais são provacionais. Então, respondendo a sua pergunta, o que o Espiritismo nos diz é que elas são provacionais, mas um vive no luxo, o outro vive na fome. Provacional. Não é expiatório. Mas isso está errado. Pois é, agora sim. Qual é o papel dos homens? Cuidar dos animais. Isso já foi Deus que disse para Adão, que é um ser mitológico, por favor, quando disse que a gente deveria, que Adão deveria cuidar dos animais. O nosso papel é cuidar dos animais. E o que a gente faz? A gente cria para comer. Olha como somos loucos. Então, nós, nós somos muito perversos. A forma como nós criamos os animais para matá-los e nos alimentarmos deles é um negócio muito cruel. Muito cruel. E a gente faz. E os animais estão sujeitos a isso. Por quê? Porque o nosso papel era de dar a eles a proteção que eles precisariam. E nós não fazemos. Nós usamos a nossa inteligência para explorá-los e criar essas condições que não deveriam existir. Nós deveríamos cuidar deles. E aí, avançando na resposta, isso acontece até com os seres humanos. Existem muitos processos de pobreza, miséria, sofrimento, que são provacionais. Pessoas que vivem na pobreza que são provacionais. É um equívoco achar que todo mundo que é pobre está em processo expiatório. não é verdadeiro. Existe muita pobreza provacional. Espíritos mais simples que se aproximam dos núcleos mais instruídos para que os mais instruídos ajudem os menos instruídos e os mais instruídos, mais menos evoluídos, exploram os menos instruídos. Exploram as pessoas de menos condição e geram processos de sofrimento provacionais. Se os processos provacionais gerarem ódio nos que são explorados, aí começa um fenômeno expiatório. Porque o ódio vai formar expiação. Se o daqui que explora sente prazer na exploração, ele entra no processo expiatório. Amanhã, ele pode estar do lado de lá, sofrendo o processo expiatório. Mas a gente não pode considerar que todas as pessoas do planeta que passam por fome, miséria, alguma coisa, são obrigatoriamente ricos reencarnados. Até porque, matematicamente, a conta não fecha. A conta não vai fechar. Pra não dizerem que eu estou inventando, peguem o livro Reflexões Espíritas, capítulo 33. Uma mensagem de Viana de Carvalho que deixa isso muito claro para todos nós. Mas, voltando à pergunta, animais, quando passam por processos dessa natureza, estão experimentando condições provacionais. Câncer em animal? Provacional. Animal foi atropelado, ficou só com uma perninha, você com uma perninha? Provacional. Sabe por quê? Porque ele tem sofrimento, mas ele não tem o sofrimento do sofrimento. O sofrimento do sofrimento, que é a infelicidade, só o homem que tem. O animal sofre, mas ele não é infeliz. O sentimento de infelicidade, que é um atributo do raciocínio e da nossa condição de olharmos para nós próprios, é a característica das almas que têm consciência sobre si mesmas. O animal, quando ele perde uma perna, quando ele fica doente, quando ele passa fome, aquilo serve para o seu aprendizado. Eu sei que é ruim, mas serve para o aprendizado dele como para a zebra, que aprende a ter que correr mais, fugir do predador, e assim ela vai aprendendo o instinto de sobrevivência. E todos nós vamos crescendo nesse grande mecanismo da vida. E o que nos compete fazer? Atentar para a vida que vivemos, para que a gente possa fazer todo o bem que a gente possa, lembrando que nós estamos inseridos na sociedade para sermos ajudadores para uma sociedade melhor. e até a próxima. Obrigada. Obrigada.